Olá, bom dia! Hoje eu vou provar que o tamanho não palpita nada quando o assunto é agradar o outro. E não é achismo, funciona na mulher e também no homem, que tem preferências por outros homens. Para utilizar de um órgão para fazer uma mulher feliz ou fazer um homem feliz, e existem muitas dúvidas referentes a esse assunto. Os homens com órgão menor, ele acredita que ele é insuficiente, ele acredita que ele não é capaz de fornecer a satisfação necessária para a sua parceria. E é aí que você se engana. Para agradar um homem, você precisa de encontrar um ponto que está ao alcance de um dedo. Então, se você se relaciona com outro homem, e se seu órgão mede um dedo, você já tem ferramenta o suficiente para agradar este homem. Já tem o necessário. Se você se envolve com a mulher, o ponto estratégico da mulher está a meio dedo da entrada do canal. Então, se você tem um órgão que mede meio dedo, você já tem a ferramenta necessária para agradar esta mulher. O que podemos concluir é que existem gostos. E gostos não se discute, cada um tem o seu gosto. E o gosto, na verdade, é o que é colocado em xeque quando o assunto é medidas. Mas, em questão de fisiologia e anatomia, um órgão menor tem a sua capacidade com qualquer ser humano. Mesmo que haja falta de confiança por parte destes homens de órgãos menores, o fato é que não precisa de medidas para dar o que a pessoa precisa. Atender as necessidades fisiológicas da outra pessoa, da sua parceria. Seja essa parceria homem ou seja mulher. O que você precisa é turbinar os seus conhecimentos e mesmo pequeno que você faça um bom trabalho. E em questões de anatomia, está aí a prova de que para chegar aonde você precisa, você não precisa de muito. Basta você ter um órgão que alcance um dedo em medidas. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se quiser deixar seu comentário, fique à vontade. Se puder curtir, fico agradecida. Porque cada curtida o vídeo chega para mais pessoas e assim mais pessoas assistem o canal. E eu consigo estar aqui todos os dias trazendo vídeos para vocês. Eu encerro por aqui. Obrigada pela audiência. Obrigada pela presença e pela sua colaboração. Até a próxima. Obrigada pela audiência.